E aí galera, boa noite, boa noite, estamos aqui, estamos aqui, mas iniciando mais um vídeo com o canal aí, hein, essa viagem vai ser da hora, hein galera, essa viagem, vou fazer um, vou fazer um carregamento ali no tal do Mogi das Cruzes e aproveitar e ir pra praia, né, já que nós chegamos no Mogi das Cruzes, nós vamos chegar até o, esticar um pouquinho mais a viagem, curtir a prainha lá e depois a gente vai pegar a carguinha em Mogi das Cruzes e jogar o pão. Pô, Renan, Renan vai de moto, bora Renan, tem nhanhinha não, né, é, galera, estamos aqui, vamos fazer a catança, será que catança ou carregamento de gente é mais ou menos assim, né, e vamos que vamos, pra eu, não é pra praia, passar o sabadão lá, domingo cedo, nós vamos, Mogi das Cruzes, fazer um carregamento, vai embora, ah, brincar só, hein, aqui não dá pra perder viagem não, nós estica a viagem, chama a galera, chama um, chama outro e vai que vai, né, bora. Parceiro é assim, né, convidei ele pra ir e vai de moto, né, não tem fresconinha não, não tem nhanhinha não, né, bora praia, bora praia, não tem nhanhinha não, é, chamou vai indo de moto, atrás do caminhão, mas nada pro resto não, bora que bora, partiu, partiu praia, vamo curtir a praia, vamo curtir a praia, vamo curtir o carregamento, ah, ei, caramba, bora que bora, saúdo. É, galera, tamo aqui, tamo aqui atravessando, tá do, ó, capitão da fumaça, hein, e o companheiro junto, hein, ó o companheiro aí, ah, brincar só, hein, dando pressão. Ó que tá? Bora. E a matoca vai atrás, hein, ah, brincar só, hein. Pra não se perder um do outro, hein. Pra não dar uma cima perdida, não. Atravessando aqui o tal do, capitão da fumaça. E bora que bom, ó. Bota a parte pra gasoinha, hein. Aqui não tem nhanhinha não, aqui não é bota pressão. Meia noite o fluxo tá grande, hein. O fluxo aqui não para, galera, cê tá doido, motorista, é mais ou menos assim, né. O fluxo aqui é grande. Meia noite, tá. Voltado as ruas. Parando ali atrás um pouquinho pra tomar um tal do cafezinho, né. Aí dá uma atrasadinha. Mas nada pro restão. Vamos que vamos. Ó lá, ó lá, ó lá. Vem. É, galera. Uma e meia da manhã e chegamos agora aqui, ó. Chegamos agora. Às vezes nós dormimos, não, nós vai dar um rovê na praia. Mais uma menazinha. Dar um rovêzinho na praia. Ver a natureza. Contemplar o que Deus fez, né. Já, já, nós dorme. Já, já, nós dorme é disso, hein. Enquanto isso, nós vai dar um rovêzinho aqui, ó. A gambiada, a gambiada que nós estamos fazendo aqui é pra dormir em cima do caminhão aqui, ó. Vamos passar a mão ali. Ali vai dar uma amarrada, puxar lá na árvore em cima lá. E vai ficar uma cabanada da hora, hein. Ó lá. Puxou aí, ó a cabaninha da hora que vai ficar. Rapaz do céu. Hotel cinco estrelas. Não, não tem igual, assim. Nunca dormi um moleque no meu domínio hoje. Vai ficar uma cabaninha, a galera do céu aí. Vai ficar uma cabaninha. A cabaninha da hora, hein. Dá pra dormir sossegadinho embaixo. Hotel cinco estrelas. Ah, mais ou menos assim, né. Você tá doido, motorista? A cabaninha. A cabaninha ficou assim, ó. Olha só. Mas não ficou muito boa, não. Não vai ter que dar uma amarrada do ar de cá agora. Mais pra cá um pouco. Aí o Renan tá subindo lá. Pra gente marrar em outro lugar. Né. Ô, fardão, ó. Ela vai amarrar um pouquinho pra cá, é. Agora não vai amarrar um pouquinho pra cá. Pra cabaninha ficar um pouquinho mais pro meio pra cá, né. Porque ficou muito porradinho lá. E não vai caber as... Todos os hóspedes, né. Ei, cara. Falou isso, não. E vai mudar a corda e divulgar. Tava muito... No lugar errado. Aí. Agora vai passar no gai de lá, ó. Pra ficar mais chique. Aí, agora... Fez um negocinho aí, ó. Agora vai puxar. Puxa. Ó lá, ó. Ficou assim a cabaninha, ó. Enfim. Ficou da horinha. Dá pra dormir aqui uns 15 hóspedes, né. Mais ou menos assim. Tá querendo uns 15 hóspedes aí, não. Tá vendo pra cada um pra frente, ó. Ei, vasqueira. Briga só, cara. É, galera. Ficou assim a cabaninha. A cabaninha ficou assim, ó. Tem quatro pessoas dormindo aqui. E... E mais duas lá dentro, né. Mais ou menos assim. Ficou chique, hein. Ó, dormindo aqui. Na carroceria do caminhão aqui, ó. Escutando barulho do mar, galera. Não tem preço que... Não tem preço que pague, viu. Não tem preço que pague. Nem sei se eu vou dormir hoje, viu. Nem sei se eu vou dormir, ó. Escuta vocês aí, ó. Escuta, você vê. O barulho do mar. É muita emoção, galera. É muita emoção. Nesse hotel, cinco estrelas, né. Só outro. Só outro. Eu tenho um acordado aqui ainda. Tem um acordado. Não tá dormindo, não. Ó o barulho do mar. É muita emoção, galera. É muita emoção. É aventura. Quem anda... Quem anda comigo é só emoção, galera. É só emoção. Mas vamos acordar daqui a pouquinho. Que nós vai ter que ver o sol nascer. O sol nascer, ó. Três e meia da manhã. Acordar assim pro sol nascer. Não sei não. Você vai dar tempo, viu. Se o sol não apertar, né. Ó o chofé dormindo, né. É. Aqui é o hotel cinco estrelas, né. Cinco estrelas. Eu não sei se é, viu. Mas é um cinco emoção em seguida. Mais ou menos assim, né. Ô, boa noite aí. Que Deus não dê um bom sono pra nós e nos guarde nessa aventura, nesse acampamento. Acampamento e cima do caminho. É mais ou menos assim, né. E de frente pro mar. E de frente pro mar. Tá tudo acordado mesmo, cara. E de frente pro mar aqui, ó. Bom dia, bom dia, galera. Ó, tamo aqui mais um dia novamente aqui na beira da praia, hein. Vem cá, Zan. E o Ney. Você fez pra nós, Ney? Bom dia, bom dia. É, nasceu um ovo aí mexido aí pras meninas aí, né. O ovo mexido? É, mexidão. Ó, o Ney manja, hein. O Ney manja no ovo mexido, hein. Ó o vinho, o vinho, ó. Cadê o ovo, Ney? Já foi tudo. Ovo louco, Ney. Oi, filha. Bora, bora tomar um cafezão. Fazer um café, agora já tá no jeito, Lijão. Tá no jeito aí, né. Fazer um cafezinho aqui. Caminhar beira-mar, mais ou menos assim. Sabadão, né, galera? Sabadão, a gente não pode sair fora da linha, não, né. Então tem que se comportar, hein. Comportar igualzinho ou gente grande, né. A prainha ali, ó. A prainha aqui. A prainha tá ali, ó. Já, já, né, vai. Dá uma caminhada beira-mar, hein. Beira-mar, eu disse, hein. Olha que bora. Olha que bora. Narguile. Narguile e tudo mais, hein. Ó, nós tá preparado aqui hoje, galera. Olha o que nós temos aqui, ó. Tem nescauzinho. Nescauzinho, mano. Nescauzinho, tudo. Mas eu vou tomar um ventinho com o Todd aqui. Saúde, hein. Ó, nós tá preparado aqui, hein. Preparado. Sabadão. Que Deus abençoe aí. E agora vai fazer mais um mexidão, né. Mais um mexidão. Já fez um, mas não... Não fez um, não deu. Não deu pra galera toda. Não. A galera... A galera não quer aparecer no... YouTube. Não quer aparecer no YouTube, né. Não. Aí já viu, né. Vamos ver se o Ney sabe aprontar um... Fritar um ovo. Ó lá. Ei, caramba. Aqui não é pra apapaiar, hein. Cozinha aqui, tá no jeito. Ó o ovinho lá, ó. Ó a apinha nossa aqui, ó. Aqui comporta até uns 15 hóspedes. Ah, ei, caramba. Ei, vasquina. Mexido, hein. Mexido com ovo aqui, ó. Pensa no mexidão, Bão. Oito horas da manhã, galera. Mexido com ovo. Ah, brincação, hein. Não precisa de manhã. Não precisa de manhã, hein. Isso aqui é pra quem vai bateragem. Nossa, desperdício, cara. Rapaz, isso é caro. Isso é dinheiro, fortuna. Desperdício, meu jovem. E se comer um pãozinho com ovo de manhã assim, não é qualquer um, não. Vai vendo aí, ó. Ó. Ó, aí, ó. Cadê o leite? Olha aí, galera, ó. Não diga um toque agora, hein. Agora que bora. Bom dia a todos. Alguém conhece esse homem aqui? Esse homem chegou aqui no Guarujá, pedindo uma ajuda. Tá faltando dinheiro pra comprar diesel pra pôr no meu toquinho pra subir a... Muita noite perdida na estrada. Vai, vai pra onde? O homem não acorda, não. Uhul. Tchau. 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 Tchau.